Senhor presidente, nobres vereadores, querida assistência, imprensa, também quero parabenizar todos os professores pelo seu dia, esses guerreiros que realmente fazem o melhor, tanto da educação infantil até o pré-vestibular e concurso público. É uma evolução, é um caminho árduo, porque na verdade nós sabemos que demanda de comprometimento, dedicação, planejamento, não é só sala de aula, tem que planejar a sua aula, final de semana, e tem que custar, na verdade tem que ter um dom imenso em ser professor, então parabéns a todos os professores, Deus abençoe vocês, minha esposa em especial também é professora, e essa é uma grande caminhada, infelizmente nós queríamos que o professor tivesse um salário mais digno, a valorização digna e merecida, de todo dia fazer o melhor, transformar em realidade a vida de tantas crianças e de tantas pessoas. Então fica aí minha homenagem ao dia do professor. Também, meus amigos, parabenizar também o Olavo Santos pela caminhada pela vida, um trabalho super lindo também que é feito, eu acho que é a sintonia de todos, independente de religião, Deus é o único, é um só Deus, não tem sigla, né? É isso que eu penso, é uma forma de verdade, de respeito, de comunhão, de fazer o melhor. Meus amigos, até inclusive ontem não pude estar presente na caminhada pela vida, que juntamente com o meu grande amigo aí, Policial Madril, tivemos uma situação de, novamente, na causa animal, de um cachorro que estava aí enjaulado, vamos dizer assim, sem água, sem comida, e os maus tratos continuam na cidade de Cascavel. Infelizmente. Nós temos que, é claro, avançar nesse projeto, sei que já trabalhamos bastante, vai começar agora a acontecer, estamos aguardando o prefeito sancionar, e graças a Deus que nós temos aí a compreensão dos senhores vereadores, da cidade de Cascavel, dos demais vereadores, do prefeito. Eu sei que não é fácil. Romulo, eu vejo o seguinte, infelizmente, em tudo na vida, eu só tenho uma maneira, eu não sei, não meia verdade única, mas as pessoas que trazem o problema. Infelizmente. Em tudo, né? Infelizmente, no trânsito, violência doméstica, violência com outras pessoas, com o ser humano, nós vemos atrocidades acontecendo. E, na verdade, na causa animal, já faz muito tempo. Nós vemos aqui outra foto, que agora o vereador Valdeci me mostrou, de um cachorro preso, simplesmente na grade, com uma corda minúscula, está lá. Olha o sol, chuva e tudo mais. Aí, infelizmente, não posso dizer que essa pessoa seja uma pessoa do bem. Não dá para comparar, né? Falar com uma pessoa dessa, é uma pessoa que merece carinho e respeito. Se não respeita nem sua família, nem seu cachorro, nem ninguém, não respeita a vida. Infelizmente, é dessa forma. Mas nós temos que avançar, sim. Vamos começar, novamente, enaltecendo os protetores, a galera que está batalhando essa causa. Então, moçada, eu sei que nós temos que avançar em Cascavel. Os maus-tratos continuam, pessoas realmente maldosas, fazendo realmente tanta barbárie com os cães aí, soltando, vendendo. Eu não sou contra até o comércio, mas o legal, o legítimo, que dê respeito, dê dignidade, que esteja lá com alimentação adequada, com água, e também que seja uma situação mais de dignidade, não só para as pessoas, mas também para os cães. E muita gente que realmente discorda desse projeto, que, infelizmente, se informa, porque é uma questão de saúde pública, sim. Tem pessoas que falam, ó, Serginho, a pessoa, o ser humano em primeiro lugar, não tenho dúvida, mas o ser humano também tem que ter em primeiro lugar. Quando se fala de saúde, tem que cuidar da saúde, tem que fazer esporte, tem que praticar atividade física. Não é só cobrar do poder público, cada um tem que fazer a sua parte. Com respeito no trânsito, é muito fácil criticar, mas, na verdade, é diferente. O cara vai através do sinal vermelho, quer que todo mundo se cause um prejuízo, bebe e quer sair na boa. Infelizmente, é isso que eu digo. As pessoas têm que evoluir também, têm que crescer, têm que ter respeito. É a única forma de nós crescermos. Uma civilização, uma cidadania, é com respeito. Temos que ocupar os projetos sociais, educacionais, caráter, dignidade, não tem preço. Cada um tem que fazer a sua parte. Na política, não adianta só criticar o político. Tem os safados, tem os corruptos da neve de Brasil, em qualquer lugar do mundo, e tem que estar preso. Mas pessoas de caráter têm que falar real. E eu falo com propriedade, porque eu faço a coisa certa. Então, o que eu digo é o seguinte, nesse mundo, infelizmente, de ganância, de corrupção, de sacanagem, nós temos que levar a sério. Mas as pessoas também têm que fazer a coisa certa. Tem que parar só de criticar. E as pessoas que não acreditam nesse projeto, infelizmente, meus amigos, vão, sejam vereadores, façam a sua parte para trazer o seu projeto em torno. porque eu farei a minha parte. Minhas bandeiras são causa animal, cultura, esporte, educação. E, é claro, fiscalização. E esse trabalho que eu vou levar para o resto da minha vida. Muito obrigado, senhor presidente. Seria isso. Obrigado, senhor presidente.